Em primeiro lugar, então, parabenizo a comissão organizadora desse primeiro simpósio de Centro de Filosofia e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, pela promoção e pela realização desse belo e importante evento. Agradeço a oportunidade também de apresentar e discutir esse texto, em especial aos meus colegas de mesa e o mediador dessa sessão. Eu passo a leitura. A finalidade desse ensaio é apresentar uma introdução à Teoria da Paz como construída na obra de Immanuel Kant. Partindo de uma provocação lançada por Habermas ao revisitar o texto kantiano, no ensejo dos 200 anos de sua publicação, no caso da Paz Perpétua, nos dedicamos aqui a expor dois momentos de seu exercício argumentativo, aqueles que concernem respectivamente à sua Teoria da História e à Teoria da Paz. Abordamos apenas diretamente a Teoria Moral, a Teoria do Direito e a Teoria propriamente política, voltando nossos esforços para demonstrar como a Teoria da Paz inscreve-se na Teoria da História postulada pelo filósofo prociano e na sua inter-relação com os demais elementos da sua filosofia prática. E qual que é o papel da consolidação, então, do constitucionalismo no âmbito do direito internacional, que tal desenvolvimento teórico resguarda? Os esforços da tentativa estarão resumidos para fins de cumprir com o tempo desta apresentação. Bom, no primeiro momento apresentamos a provocação de Habermas, que motivou a nossa investigação. Em seguida, expomos as teses kantianas sobre história e o constitucionalismo, que nos parecem importantes para esta apresentação. Seguimos nossas observações na Teoria da Paz, provavelmente dita, especialmente nos aspectos que envolvem a discussão sobre as cláusulas e instituições que visam a garantia da paz perpétua. Finalmente, sintetizam-se reflexões pretendidas na tentativa de discutir a Teoria Kantiana da Paz como uma que traz em seu próprio desenvolvimento a questão do constitucionalismo, especialmente no direito internacional, considerando que seja este erigido ao tomar em conta os princípios fundamentais e direitos civis conjuntamente aos direitos humanos, consolidando-se assim, portanto, as possibilidades de um constitucionalismo que tenha o projeto da paz perpétua enquanto seu horizonte de efetivação. É na segunda subseção, da segunda sessão do texto, A Constitucionalização do Direito Internacional Ainda Tem Uma Chance, que Rábio mais aprofunda sua reflexão sobre a teorização da consolidação de um Estado pacífico no que toca as relações internacionais, como um estádio a vir a ser implicado pelo adagio kantiano da moralidade ou da possibilidade de conformação da liberdade com uma legislação racional universal no qual se estatua e que, cito, o objetivo de abolir a guerra é o mandamento da razão e que, cito novamente, a razão prática faz valer, em primeiro lugar, o veto da moral contra matar e ser morto de forma sistemática. Citações de Habermas. Fim de citação. É preciso mencionar que este texto habermasiano, publicado originalmente em 1995, tem por objetivo revisitar justamente a teoria kantiana da paz nos 200 anos da publicação de A Paz Perpétua e, a partir de tal intento, direcionar os limites que constringem e as oportunidades que ainda se fazem presentes a partir dessa clássica obra do filósofo iluminista. E também far-se-á necessário dizer que não nos ocuparemos aqui de reconstruir o argumento do autor da teoria do agir comunicativo, senão de provocar, por meio de tal recurso, a questão que motiva a nossa presente investigação. A deferência de Habermas à teoria kantiana da paz é evidente a partir da recuperação da noção de um Estado cosmopolita como horizonte normativo, o qual rearranjaria a formalização dos direitos humanos e civis, elevando-os ao patamar do direito internacional. Cito Habermas. A ideia de um Estado cosmopolita é mais exigente porque ela transpõe a positivação dos direitos civis e dos direitos humanos do plano nacional para o internacional. O núcleo inovador dessa ideia está na consequência da remodelação do direito internacional como um direito de Estados em um direito cosmopolita como direito de indivíduos. Agora eles não são mais sujeitos de direito apenas na condição de cidadãos, de seus respectivos Estados, mas também como membros de uma essência cosmopolita comum sob um líder. Os direitos humanos e civis atribuídos aos indivíduos também devem alcançar agora as relações internacionais. Fim de citação. Entretanto, a retomada do texto de Kant por Habermas pretende, recuperando o núcleo inovador, como o filósofo diz, da ideia de um Estado cosmopolita enquanto seu pressuposto fundamental, direcionado a uma teoria satisfatória do direito internacional contemporâneo, com vistas também a superar os daltonismos, como caracteriza Habermas, e recuperando mais uma vez as intenções kantianas na visualização do problema, os quais viriam a impingir limitações que notadamente se fariam presentes na tentativa de atualização de sua proposta. E o tema do texto acaba por versar especificamente, como é sabido, na diligência de levar a cabo esse projeto de constitucionalizar um direito internacional a partir de normas procedimentalmente válidas em um contexto filosófico muito diferente daquele no qual reinava a ideia de uma razão prática universal, objetiva e necessária, de carisma metafísico, fonte única da qual leis morais ou moralmente fundamentadas poderiam ser derivadas. Com efeito, a proposta kantiana é vista como dotada de princípios importantes e interessantes, merecedora de uma nova consideração, o que Rabelmas faz com sua reconhecida competência esmero, considerando o horizonte contemporâneo as urgentes questões que se colocam para o debate sobre uma possível constituição mundial para além dos desígnios do intento de uma federação de repúblicas, como queria Kant. Cito Rabelmas novamente. Kant concebe a paz mundial duradoura como implicação de uma juridificação completa das relações internacionais. Os mesmos princípios que ganharam forma pela primeira vez nas constituições dos Estados republicanos também devem estruturar esse Estado cosmopolita, direitos civis e direitos humanos iguais para todos. Para Kant, essa ideia do Estado cosmopolita ganha forma concreta na constituição de uma república mundial. Eu quis mostrar que a alternativa que obriga Kant a essa conclusão não é completa. Se concebermos a ideia de juridificação do Estado de natureza entre os Estados de forma suficientemente abstrata, não sobrecarregaremos com falsas analogias, um outro caminho de uma outra forma de constitucionalização do direito internacional, de uma forma ampliada em torno de ideias liberais, federalistas e pluralistas, venha a se apresentar como conceitualmente possível. E esse conceitualmente possível é destacado por Habermas e aqui eu termino essa citação. Seja como for, as provocações lançadas pelo filósofo alemão chamam nossa atenção para o edifício teórico de Kant, evidentemente salientando as possibilidades de fundamentação dessa teoria do direito internacional, mas também detendo as observações em como essa proposta acabou por ser concebida no próprio sistema kantiano de compreensões de fenômenos pertencentes ao mundo da prática. O rápido sobrevoo pela obra kantiana nos fará atentar para uma sequência que vai desde textos destinados ao estudo dessa primeira parte do sistema da moralidade, ou seja, como ele quer os princípios do direito ou ainda aqueles princípios que legislam sobre as ações externas dos indivíduos e suas inter-relações, a abordagens mais elaboradas acerca dos problemas efetivos das sociedades humanas, notadamente os problemas propriamente políticos. Nota-se também sem demora a compreensão de uma linha progressiva que leva de um assunto a outro e um pano de fundo no qual estão escritas tais elucubrações. Dessa forma, somos levados pela letra do texto kantiano a atestar que se tornará mais compreensível sua abordagem sobre o político e direito e nesses sobre o direito internacional, como quer Haber, quando compreendermos como tais assuntos aparecem em sua formulação do desenvolvimento da história geral dos seres humanos, enquanto estágios superiores devolver o progressivo da civilização e, mais do que isso, necessidades do enfrentamento racional dos desafios que o mundo da prática nos acomete enquanto espécie de natureza. Então, no caso, utilizar, inscrever a teoria política da paz como algo que, primeiramente, precisa ser conceitualmente possível de ser traduzida para o horizonte contemporâneo, como quer Haber, mas, para compreendê-la de fato em suas últimas significações, enquadrá-la dentro do sistema geral, digamos assim, da filosofia prática kantiana, analisando pela perspectiva da sua inserção na sua teoria da história. É, nesse sentido, partindo das considerações de Haber, mas, então, sobre esse projeto kantiano de constitucionalização do direito internacional, que pensamos restar interessante e provocadora à tarefa que propomos, qual seja a de reconstruir a temática tal como pensada por Kant, traçando essa conexão entre aspectos históricos, políticos e jurídicos que estão expostos em suas argumentações e que, assim, culminam em sua teoria sobre a paz. Esperamos, desse modo, demonstrar quais são e como se articulam sistematicamente aqueles fundamentos referidos pelo texto habermasiano como ainda férteis para pensar e discutir este constitucionalismo internacional contemporâneo nessa perspectiva. A consolidação de um estado de paz está presente no arcabuz teórico da história pela visão kantiana como o próprio desenvolvimento da moralidade do ser humano enquanto espécie, inserido nos designos que a própria natureza reserva para este gênero em específico a partir de seu plano oculto. O que é dizer que a paz é racional e a guerra, portanto, irracional, um estágio inferior no qual a humanidade ainda se encontra antes de realizar a sua finalidade natural própria, mas com alguma razão de ser. Partindo de tal argumentação, Kant tenta esboçar uma lei positiva nos mesmos moldes de sua formulação de uma lei moral, isto é, partindo do fato de a razão, para além de ser prática como possível e obrigativamente empenhada para, alçar o homem a um sentido público de seu uso. É nesse sentido que desenha o seu projeto para a paz entre os estados europeus do século XVIII, o projeto para a paz perpétua, composto de seis artigos preliminares e de três artigos definitivos, sendo aqueles condições para que estes últimos possam ser colocados em prática. O conflito é inevitável, mas pode ser diminuído pela lei, sendo o direito o fundamento da política e o justiça o fundamento para a paz, eis a tese geral kantiana. Para que o estágio de moralização se consolide, superando o estágio de civilização no qual ainda persistem as guerras, é necessário que um sistema de leis positivas para a justiça seja erigido do mesmo fundamento do qual são derivadas as leis morais. Assim, a Constituição passa a ser o grau mais alto de uma nação em seu estágio de civilização, e, portanto, a forma legítima de governo no pensamento kantiano é atribuída à representação política, sendo que o absolutismo é caracterizado como uma não-forma de governo, porque se faz necessária a distinção e a divisão dos poderes do Estado na República. Nesta, a vontade universal é personalizada em cada uma das figuras de acordo com o poder de mando de cada respectivo exercício, seja de julgar, de legislar e de executar. Daí que aquele que constitui o legislador não pode constituir em uma só pessoa e ao mesmo tempo o legislador. Continuando a reflexão, nos ensina o filósofo que exclusivamente é a Constituição Civil Republicana e adivinha do puro conceito de direito, destaque para o puro conceito de direito, e, portanto, a forma mais justa de organização social, o único fundamento para o projeto da paz perpétua entre as nações. Isso porque respeita, como é conhecido, três critérios, a saber, a liberdade dos membros de uma comunidade civil enquanto seres humanos, ou seja, toma a humanidade como fim em si mesma, a dependência de todos em relação a uma legislação única em comum, isto é, a universalização da norma, e a igualdade entre os indivíduos enquanto cidadãos portadores e sua própria pessoa, dignidade e valor intrínsecos originados da liberdade e da vontade. O único direito inato é que fundamenta o contrato social, por sua vez, a realização do fim levado a cabo na espécie e não em indivíduos isolados. O contrato social, tal como a paz da liberdade, tem um estatuto antológico muito específico e caro no sistema filosófico kantiano. Ambos não são objetos do conhecimento ou do entendimento porque não promana da experiência do reino do empírico e, consequentemente, não podem ser conhecidos. São ideias de razão, ou seja, as formas relacionais de categorias abstratas possíveis de ser pensadas pelas faculdades mentais constituem aquilo que é o mais elevado no ser humano e que faz com que ele, além de compartilhar do mundo sensível com os demais seres de natureza, também faça parte do mundo inteligível. O indivíduo é tributário da razão prática que lhe autolegisla as próprias diretrizes para a ação, leis universalizáveis que balizam sua vontade e que tomam a humanidade do próprio ser humano como fim em si mesmo. Para o direito, recorre-se ao mesmo fundamento, a racionalidade das normas que guiam não mais apenas o indivíduo enquanto sujeito moral, mas a congregação das agências de indivíduo a partir da regulação de suas liberdades externas a seu arbítrio, instituindo-se assim racionalmente a fontes de leis que orientam o que é de interesse público pelos mesmos critérios que se originam da necessidade de se resolver em disputas entre vontades livres e em conflitos. Sendo parte de sua filosofia prática, o direito, portanto, não pode ser um objeto da experiência e do entendimento. Os princípios constituem as bases para a legislação devem advir do uso da razão prática pública partindo de seus respectivos princípios metafísicos como universalidade e necessidade e representados nas devidas formas legais. não podendo ser diferente afiadora de que a humanidade atingiria um estado de pacifismo venha a ser a natureza nesse plano oculto designado por Kant ainda que de maneira indireta uma vez em que precisamos prestar atenção ao argumento que a ideia da possível garantia da paz perpétua seja um designio racional. De acordo com o filósofo Luciano, se trata da providência para ser bem compreendida necessita que sejam estudadas as suas três etapas constituintes já nomeadas anteriormente a condição natural a condição de passagem a instituição do contrato e a situação jurídica condição para o desenvolvimento da humanidade na qual ela possa realizar os seus próprios designios ou seja o estado de moralização realizando o próprio fim tendo ainda a consideração sobre o ser humano enquanto ser animal a natureza para Kant organiza provisoriamente que a espécie além de habitar essas partes do mundo e lá vivessem nesse estado de civilização por meio da guerra chega-se e povoasse regiões mais distantes e difíceis do planeta em que os indivíduos entrassem em relações mais ou menos institucionais legais. Por fim o propósito do sistema jurídico institucional nesta luz de análise do sistema da filosofia prática kantiana a partir dessa perspectiva da história está em possibilitar a coexistência na qual liberdades de todos sejam respeitadas situação de justiça pública assim o direito fundado racionalmente vem a agir na regulação do justo e do injusto por meio da retronomia e a política a dirimir os conflitos que possa visar a constituir uma condição para a paz e que tem de ser naquele fundado a organização social justa portanto está alicerçada no direito que é por sua vez a garantia da liberdade negativa essa é uma condição necessária não suficiente para a consecução da paz entre as gentes direcionando a humanidade de seu estado de civilização para sua moralização renda efetiva a verdadeira liberdade a liberdade positiva moralizando consequentemente faz necessária a realização da autonomia de indivíduos a qual se dá única e exclusivamente por meio da razão pura prática autolegisladora tal processo que se dá no nível do indivíduo apenas se fazer no nível de formação de um povo presumindo um sistema de leis jurídicas consolidada na base da sociedade racional e publicamente constituído pode-se chegar ao esclarecimento no qual é um estágio em que a virtude estará realizada por meio da humanidade autonomamente racional e livre capaz de se autoinstituir a lei moral do dever como guias para a sua ação o último parágrafo Kant portanto é contrário a ideia de que a paz perpétua seja uma ficção ou algo irrealizável e pelo contrário admite a dificuldade de sua elaboração e mais ainda de sua aceitação precisamente por ser uma ideia da razão e não um objeto do entendimento podendo ser apenas pensada não experienciada e contudo última frase como a razão pode ser prática orientar a ação dos homens é plenamente possível de realizar mais que isso a garantia de sua efetivação está na própria natureza por meio da insociável sociabilidade conferida ao ser humano concomitantemente suas faculdades reacionais a qual serve como fiadora da garantia de sua realização conjecturalmente compreendida se tal é o caso damos-nos por satisfeitos muito obrigado eu abro agora para perguntas do público presencial virtual a gente é de graça o João tem uma pergunta João por favor cinco minutos bom agradeço ao Lucas pela apresentação eu li brevemente o canto e a paz perpétua e a dúvida que eu fico é se a proposta ali de paz entre as nações e união se seria um modelo idealista ou uma utopia de paz mundial com uma resposta a um realismo político entre nações como como ficaria o canto contemporaneamente posicionado nesse debate de realismo político cosmopolitismo político João muito obrigado pela pergunta essa questão de sobre se o projeto da paz perpétua seria ou não uma ficção é justamente o ponto de partida talvez e a provocação de fundo daquilo que o Habermas tenta recuperar e que motivou a fazer essa espécie de estudo por via histórica porque de fato se nós analisarmos nos termos estritos do texto da paz perpétua a gente vai encontrar digamos assim uma espécie de desdobramento a nível jurídico institucional dos princípios metafísicos do direito como que é o canto isso pareceria digamos assim constituir um projeto puramente normativo e digamos assim beirando uma espécie de procedimentalidade acontece que a filosofia prática do canto digamos assim além de ser composta desses textos digamos assim de reflexão dos fundamentos sejam eles do direito ou da ética ou da moralidade do sistema da moralidade como um todo ela também é acompanhada ou antecedida digamos assim pelas discussões que o Kant faz sobre a história especialmente em dois textos o começo conjectural da história humana e também a ideia de ponto de vista ideia de história universal do ponto de vista cosmopolita e o interessante é que se a gente presta atenção e depois vai ter enfim as questões relativas à antropologia etc mas isso seria um assunto para uma outra conversa mas o mais interessante nisso tudo é o seguinte é que se nós se nós passarmos a analisar os modelos puramente no plano normativo quer dizer ainda que eles façam total sentido sejam desdobramentos como eu comentei talvez de pretensão jurídica institucional dos princípios metafísicos do direito e da moralidade como gostaria o Kant eles acabam tendo digamos assim essa espécie de de incompletude quer dizer e por isso que o próprio Heiberman na hora que ele vai traduzir isso talvez para uma linguagem contemporânea ele vai advogar por uma espécie digamos assim de repensar conceitualmente de modo que na contemporaneidade se possa tirar as lições enfim que o projeto da paz perpétua pode nos trazer mas completarmos quer dizer mas me parece que lá no Kant digamos assim se nós atentarmos para esses aspectos da história de como ele compreende a história com essa carga metafísica claro da filosofia da ilustração enfim dessa crença muito forte no progresso linear que nós poderíamos dizer assim do evolver dos fatos e do desenvolvimento humano ao longo das épocas nós vamos ver que também faz sentido nesse ponto de vista quer dizer inserir esse projeto digamos assim normativo na compreensão que o Kant teria da história universal adquiriria um sentido interessante que talvez daria essa completude dentro dos marcos do pensamento kantiano quer dizer a gente poderia dizer que sim talvez o deslocamento do plano para o plano formal que esse horizonte normativo nos coloca ele pode nos levar a essa impressão digamos assim de uma idealização mais menos mais abstrata mais formalizada e abstrata desses princípios mas se nós analisarmos o ponto de vista digamos assim de como que ele compreende a história isso talvez ganhe então um pouco mais dessa dessa concretude não que ele tenha colocado ali uma espécie digamos assim de receituário passo a passo não seria isso mas faria sentido porque se tem esse fio da história que passa digamos assim de um estágio menos desenvolvido da humanidade para outro e que representa assim nas palavras do Kant o estágio de civilização no qual existem as normas positivas empiricamente situadas ou interessadamente situadas e aí depois para chegar no estágio posterior o estágio mais elevado o estágio racional do qual essas normas seriam racionalmente fundadas a partir dos princípios metafísicos do direito e o projeto da paz perpétua então se consolidaria seria esse estágio que eles chamariam mais elevado de moralização a racionalização completa da vida humana e sociedade espero ter respondido pelo menos de um modo satisfatório João muito obrigado mais ou menos pela pergunta obrigado ao Diego e demais colegas do nosso seminário de ciência certo agradecemos ao Lucas pela exposição do nosso seminário Obrigado.